Música Oi Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Apocalipse, versículo 3, fala assim Bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Aqui a palavra de Deus já está falando tudo, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que lê, né? E que ouvem, né? A palavra de Deus, né? Que os irmãos venham meditar nessa palavra, né? Em nome de Jesus, né? Porque o tempo está próximo, né? Nós estamos vivendo os tempos, já está chegando. Tudo que foi falado na Bíblia está se cumprindo, né? Então, o tempo está próximo, né? Vamos ler, vamos meditar na palavra e vamos guardar essa palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, meus queridinhos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, um vídeo para o canal. É um bolo, bolo de milho com coco, né? Que vai quatro ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, uma lata de milho com água, um pacote de coco ralado 100 gramas, uma xícara de fubá, duas de farinha de trigo e duas de açúcar. Açúcar eu vou usar o demerara, né? E duas colheres de fermento. Aí está tudo aqui. Aí o milho eu vou bater com a água, tá, gente? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, aqui eu vou bater o milho, vou bater o milho com leite, tá bom? Já bati aqui. O que eu vou fazer? Eu vou peneirar, eu vou peneirar. Vou peneirar, vou mostrar para vocês, tá bom? Vou tirar essa pelinha. Aí já já eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, gente, esse daqui é o bascui, né? É o que sobrou do milho. E o que eu faço? Eu descarto esse daqui. Aí eu vou voltar para cá de novo. Vou colocar esse daqui. Vou misturar o ovo. O óleo. Misturar o óleo. O açúcar. E vou bater de novo, gente. Olha só. Olha só. Então, eu já bati aqui. Já peneirei aqui o trigo. Vou misturar esse daqui. Esse daqui é de cuscuz, tá? Aquele de cuscuz. Não é o fubá, não. Vou misturar esse daqui. Ó. Misturar esse daqui também. O coco ralado. Esse bolo é maravilhoso, gente. Olha só. Um pouquinho já, já eu volto. Então, gente. Olha. A massa desse bolo. Ela fica meia líquida. Aí eu vou colocar o fermento, tá? Olha, gente. Vou colocar o fermento aqui. Eu vou levar ao forno. 180 graus. Mais ou menos uns 50 minutos. Para esse bolo ficar bom. Olha, se você quiser colocar canela, você coloca, viu? Eu, assim, vou colocar assim. Não, erva doce. Né? Erva doce fica muito bom. Mas eu prefiro ele assim, ó. Olha. Que massa. Olha, gente. Eu faço direto esse bolo aqui. Para comer. É um bolo maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, gente. Vou levar ao forno. Dar umas batidinhas assim, né? Para ele melhorar. Para ele sair essas bolinhas. Está vendo essas bolinhas? É, bolinha de ar. Aí você bate um pouquinho. Queijo, fermento. Bate um pouquinho. Até sair essas bolinhas. E leva para o forno. Daqui a 50 minutos. No máximo 50 minutos. Ele já está bom. Aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Gente, olha esse bolo de milho com coco. Olha só. Que delícia. Olha só. A massa ficou bem macia. Né? E o cheiro de milho está assim maravilhoso, gente. Só comendo para ver se ele ficou bom mesmo, né? Porque está cheirando o cheiro de milho. Está exalando aqui. A casa toda. Aí eu vou estar tirando aqui da forma. Já já eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Olha, gente. Que bolo lindo. Bolo de milho com coco. Olha, ficou assim muito bem assado. Olha só. Hum. Eu acho que eu estou de parabéns, hein? Então, gente. Eu vou cortar um pedaço aqui. Para mostrar para vocês como é que ficou esse bolo de milho. Gente. Gente. Olha só. Esse bolo. Olha que bolo gostoso. Gente. Olha só. Super macio. Super fofo. Essa massa. Olha. Bem douradinho. Vocês estão servidos? Vou experimentar para ver se ficou bom. Gente. O gosto de milho. Muito bom. Olha só. Essa massa. Gente. Pedacinho de coco no meio. Tá vendo? Esse bolo. Tá maravilhoso. Chega a estar se desmanchando. Tá vendo? Muito bom. Mas é isso daí, gente. Essa é mais uma receitinha. Para o meu canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês compartilhem o vídeo. Deixem ali seu like. E quero agradecer aos meus... A minhas queridas, minhas queridas, né? A cada um que vai ali. Deixe um comentário ali no meu canal. Eu leio com muito amor e muito carinho. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando a cada um. Que esse vídeo possa estar alcançando a cada lar que necessita. Sabe? Às vezes, de uma palavra. Às vezes, de uma receita. Olha. Façam. Porque eu estou amando fazer esses bolos. Falar para vocês que antes eu comia bolo. Mas comia bolo porque... Comia bolo porque pessoas... Outras pessoas faziam. Eu mesmo não fazia porque eu não tinha vontade de fazer. Eu achava que não ia dar certo. Mas dá certo sim, gente. Né? Que vocês venham fazer. Né? É um bolo maravilhoso. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu te pego. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa. Mais esse vídeo. Né? E a cada um inscrito. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem com vocês? Aqui em Apocalipse, versículo 3. Fala assim, bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Amém? Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Aqui a palavra de Deus já está falando tudo, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que lê, né? E que ouvem a palavra de Deus, né? Que os irmãos venham a meditar nessa palavra, né? Em nome de Jesus, né? Porque o tempo está próximo, né? Nós estamos vivendo os tempos, já está chegando. Tudo que foi falado na Bíblia está se cumprindo, né? Então, o tempo está próximo, vamos ler, vamos meditar na palavra e vamos guardar essa palavra de Deus, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.